E aí galera, hoje a gente vai jogar esse jogo aqui E eu já comecei aqui em cima dessa menina E basicamente o nome do jogo é Escolha Um Lado E olha, eu preciso escolher entre seja o presidente Ou seja o mestre Digimon É óbvio que eu vou querer o que galera, ser o mestre Digimon né cara É, eu não sei se vocês já viram esse desenho, mas ele é muito bom E pronto gente, eu já vim aqui e agora, o que eu faço? Ô galera, eu não sei jogar esse jogo não Escolha um, três, dois, um e... Será que eu viro um mestre Digimon? Não Ah, agora eu tenho que lutar O que? Não acredito Não, toma Ih, não, vocês não vão me pegar nunca Eu sou um mestre Digimon Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ih, toma Perdi gente Ah cara, eu não sabia que era isso galera Por que as pessoas escolheram ser o presidente? Pra que eu vou querer ser o presidente cara? Se eu virar presidente eu vou ter que ter um monte de compromisso E ficar viajando e indo pra lá, indo pra cá Sendo que se eu for um mestre Digimon Pra quem não sabe, Digimon é tipo um Pokémon galera E aí tipo, eu vou ficar batalhando e aí eu vou conseguir um Digimon, ficar mais poderoso E eu vou precisar escolher entre ouça Eminem ou ouça Drake Cara, eu gosto do Eminem galera Eu acho que ele é muito bom E é sério que agora a gente vai ter que enfrentar o outro lado cara? Mas qual o problema das pessoas escolherem lado diferente? Basicamente só um lado pode ganhar Na verdade assim né galera, os dois são muito bons Inclusive tá vindo na mente a música de alguns deles Só que eu não vou cantar porque eu não sei cantar em inglês direito Ah, agora vocês vão se ver comigo Olha só, vocês ficarem em menor quantidade E antes que eu me esqueça galera A gente tá rumo aos 40 mil inscritos E nesse momento a gente tá com quase 34 mil inscritos Então se você for novo me ajuda E olha, olha isso aqui gente Eu virei uma estátua cara Eu virei uma estátua Olha o jeito que eu tô E calma, ó Seja pago para ler todos os livros Seja pago para assistir todos os programas de TV Ah, ler livro ou assistir televis... Ah galera, eu prefiro ler livro cara Ah, se bem que... Nossa, é todos os livros? Ah, não é todo o livro que eu ia querer ler Mas assistir a todos os programas de TV É porque tem programa de TV que eu não gosto não galera Eu fiquei pensando Ah não, não vou querer ver esse programa não hein E a gente ficou em menor quantidade E a... Eu não tenho pena de vocês Gente, eu vou correr cara Olha lá, se eu sobreviver 50 segundos eu venço Olha isso Não, deixa eu sair lá para fora Não Não, você... Ah, a gente me derrotaram cara Ah, mas deixa eu ver aqui gente Deixa eu ver se existe alguma coisa boa aqui ó Ó, eu consigo comprar aqui ó Ó, tem uns que são muito bons Olha isso, tem gancho, tem uns negócios... Ah, mas vocês vão se ver comigo Eu tô com uma massa, um negócio de fazer macarrão ou pizza galera Não sei o que é esse negócio ali Um negócio de fazer bolo, sei lá o que é aquilo E eles vão se ver que depois eu vou conseguir uns itens muito bons E seja australiano ou seja americano Cara, eu ia querer ser americano Porque eu acho as escolas lá muito da hora E também eu ia querer saber falar inglês Eu não sei se na Austrália eles também falam inglês Sim Só que acontece que existe vários tipos de inglês né galera E o inglês americano, se eu não me engano Ele é o mais falado Então eu ia escolher ser americano Eu acho que é por causa da escola gente Nossa, deve ser muito bom estudar lá Ai tipo, tem time de basquete Time de futebol americano E time de não sei o que Tem um monte de coisa galera Legal na escola E ó, agora vamos derrotar esse povo aqui Com meu negócio de fazer macarrão Volta aqui, cadê o carequinha? Isso, derrotei o carequinha Ah, não fui eu cara Mas ó, vou derrotar essa menina aqui E pronto Foi eu que derrotei gente A Soraya cara Boa Isso galera Que meu negócio de fazer macarrão aqui ó E prontinho Derrotamos todo mundo E ganhamos E vai começar de novo O que que é isso aqui gente Rodada especial Como assim rodada especial? Ó, VIP Mais dinheiro Mais velocidade 25 de vida Etiqueta de nome Toque música em voz alta Para seus inimigos Seus amigos Ou estranhos Ah, não Ia ser muito legal Comprar esse negócio Pra eu colocar música Pra todo mundo ouvir Mas será que eu coloco a música Que eu quiser? Ah, 3 desejos que não tinham capturas Como assim? 3 desejos que não tinham capturas Ou 6 desejos com pequenas capturas Ô gente, não entendi não Captures Será que é porque Na hora de traduzir ficou errado? Com pequenas capturas? O que que é capturas cara? Não entendi não galera Eu não entendi esse negócio aqui não Só foi pra um lado Porque a gente tem que escolher né E agora vamos lá ó Eita, ficou bem dividido ó 1, 2, 3, 4 5, 6 desse lado E Uh, o que é isso? Eu tô com um negócio ó Habilidade especial O que que é isso? Gente, olha isso Nossa O que que é isso? Eu tô acertando todo mundo Nossa galera Olha a minha habilidade especial cara Mano, que da hora Ó, toma Por que que eu peguei esse negócio? Eu nem sei onde que eu achei isso Ó, você tá lá naquele carinha lá Toma carinha E Toma Eu sou do time Isso, eu sou do time azul Então eu tenho que acertar o pessoal de Calma, eu sou do time vermelho Então eu tenho que acertar o pessoal de azul galera ó Acertar o pessoal de azul aqui ó Toma mulherzinha Toma menina E Habilidade especial Eu não tô aqui na habilidade especial galera Não tá fazendo nada E eu não sei quem derrotou Mas enfim Eu acho que a gente ganhou E o carinha aqui falou Vocês falam inglês E o carinha falou aqui espanhol Espanhol Deixa eu mandar aqui gente Português Acho que é assim que escreve Vai que tem alguém que fala português aqui também E Seja um pirata Ou seja Ah Vocês já sabem o que que eu vou escolher Ah Eu sou mais jeito pirata Eu vou escolher É claro que eu vou escolher ser um pirata Pra que que eu vou querer ser um ninja cara Se eu posso ser um pirata Eu acho que ter um monte de fruta Eu comer um monte de fruta Ficar poderoso galera E eu tô atingindo esse jogo bem legal O que mais que tem aqui gente ó Ah Eu consigo ver as pessoas que são parecidas comigo Ah Entendi ó Esse Brian Ele é parecido comigo Porque ele escolhe quase a mesma coisa Entendi Opa Opa O meu time tá menor Não Eu vou sobreviver Eu vou só tentar Ah me pegaram galera Me pegaram Não Não Me pegaram Tô tentando correr Me deixa em paz Me deixa em paz Pronto gente Me derrotaram cara Não fiz nada pra ninguém Deixa eu ver Eu já tô com 200 de dinheiro O que que eu consigo comprar de legal aqui gente ó Ó O mais caro de todos Aquele ali de 10 mil Vai demorar muito pra eu comprar Pra eu comprar dinheiro Quanto que eu custo o dinheirinho daqui ó Custa o mais caro Custa 2 mil Eu não vou gastar 2 mil robux aqui Esse aqui custa 2.800 Com 2.800 eu compro o que hein Consegui comprar um arco Esse negocinho aqui também 2.800 Deixa eu ver Olha eu acho que eu compraria esse arco eles aqui gente Tá mas vamos escolher logo aqui um lado Tem agilidade sobrenatural Ter força e inteligência Ah inteligência né cara Pra que que eu vou querer ter agilidade Se eu posso ter inteligência Que pergunta mais boba viu Vamos ver quantas pessoas foram pra aquele lado de lá Porque assim Entre ser muito forte e inteligente Ou ser agilidoso É claro que eu vou preferir ser inteligente e forte Olha só Só ficou um carinha desse lado Tadinho dele gente Tadinho dele Olha gente escreva o seu próprio Ah eu preciso pagar 200 pra Ah Entendi Ô galera depois vamos escrever um gente Com certeza Ó tenha seu rosto na nota de um real Ou tenha seu rosto na nota de cem reais Ah eu vou querer na nota de cem reais né Será que alguém vai ir pro outro lado E quer ter o rosto na nota de um real Nem existe nota de um real cara Na verdade é um dólar né galera Porque só tem um cifrão aqui ó Então no caso é um dólar E vamos ver quantas pessoas que vão escolher Ah só duas pessoas Tadinho deles galera Vamos lá pegar eles Aqui toma o bastão do macarrão Toma aqui o bastão do macarrão Carinha toma Toma o bastão do macarrão Isso isso Pronto E prontinho gente Ganhamos Olha aquele carinha ali Tem tipo um negócio que ele lança cara Onde que ele conseguiu esse negócio Deixa eu ver aqui gente Uns machados Deixa eu ver aqui Dois machados Ó não tá aqui Aqui também não tá Aqui ó machado De chama Não acho que era nesse daí não Ó machado parando zumbi Acho que nem esse aqui também não E tá bom vamos logo Veja como ou o que criou o mundo E veja como ou o que acaba com o mundo O que vocês preferem galera Ver o fim do mundo Ou ver o mundo sendo criado Cara sinceramente Eu prefiro ver o mundo sendo criado Porque assim Ver o fim do mundo seria muito triste Já pensou? Ver o mundo todo acabando Tipo os cachorrinhos Os gatinhos Os hipopótamos Uma girafa Tudo né galera Tudo tipo acabando Não né É melhor ver criando As pessoas preferiram ver Ah vocês vão se ver comigo agora Toma Ah eu não vou conseguir enfrentar eles ó Eu não vou conseguir galera Ai não Coitado de mim Coitado de mim Ai 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 Ah não Me pegaram cara Pra que que eles vão querer ver o fim do mundo cara? Vamos ver agora gente O que que vai ser de próximo Enquanto isso vamos pensando O que que eu vou perguntar Eu acho que eu vou perguntar assim Se inscrever no canal do Lanzito Ou Deixa eu pensar aqui ó Lute com 100 alunos da terceira série Um de cada vez Lute com 50 alunos da terceira série ao mesmo tempo Ah é melhor lutar com um de cada vez Você já pensou? Nossa senhora galera Já pensou 50 alunos da terceira série Lutando tudo ao mesmo tempo Aí não tem como Vamos ver quantas pessoas Nossa Veio quase todo mundo pra cá E eu já vou escrever o meu aqui gente Vou escrever o meu aqui ó Ó Se inscrever no canal do Lanzito Ou Deixa eu ver o lado azul Que eu posso escrever galera Deixa eu ver Desinstalar o Roblox E prontinho gente Escrevi o meu próprio Paguei 200 reais E Nível 8 Ou mais necessário Ah cara E não galera Poxa eu não sou nível 8 ainda Cadê? Onde que eu vejo meu nível aqui gente? Deixa eu ver aqui Eu acho que eu sou nível 3 galera ó Aqui tá no nível 3 Cadê a pessoa? Nossa Quem é que tá correndo rápido desse jeito? Como é que vocês fazem isso gente? Olha isso Nossa esse carinha que ama muito rápido Gente Olha isso E quem é que tá lançando esses pesos de academia cara? Olha só galera Tem um carinha ali que ele lança pesos de academia E o carinha aqui tá correndo Ele conseguiu sobreviver? É isso que eu tenho que fazer? Ele sobreviveu Nossa que da hora Entendi Ah Eu vou comprar esse VIP aqui Porque ele tem mais velocidade Eu vi que ele tinha Quanto que custa? Ah 399 Eu não vou comprar isso não E o carinha mandou aqui XD Sobrevivi Deixa eu mandar aqui Cadê? Onde que eu mando gente? Queria mandar aqui parabéns pra ele Ah não consigo Assista cricket Ou assista futebol Ah Vamos assistir futebol mesmo Tá bom Vamos ver quantas pessoas vieram pra cá E deixa eu ver quanto dinheiro eu já tenho Já tô com 400 galera Daqui a pouco eu já consigo comprar um negócio bem da hora Deixa eu ver Com 400 eu consigo comprar Ó Essa espadinha aqui Esse Ah não Blister custa 650 Ó esse negócio aqui gente ó Tenho certeza que eu gostaria de comprar Sim Comprei aqui gente Dois machados ó Vamos ver como é que eles são depois galera Ó gente Pra esse jogo ser mais legal Ser capaz de ver 10 segundos no futuro Ou ser capaz de voltar 10 segundos para o passado Ah 10 segundos ver o futuro Ou voltar 10 segundos pro Ó gente Pra mim ver o futuro 10 segundos Eu ia ter que ficar olhando toda hora o futuro Pra saber o que que vai acontecer Então é melhor eu voltar pro passado Porque daí eu não vou precisar de ficar usando meu poder toda hora Porque vamos supor que eu tô em alguma coisa perigosa E aí tipo Eu vou ter que ficar olhando toda hora pro futuro Pra ver se vai acontecer alguma coisa Sendo que se eu conseguir voltar no passado Caso acontecer alguma coisa É só eu voltar né E olha só gente Deixa eu ver aqui ó Ih O que é que meu machadinho faz galera Isso Isso É isso que eu quero galera Ó vou lançar eles aqui ó Nas pessoas Ó Toma pessoas Toma Ih Toma Cadê o time azul? Aqui é o time azul aqui ó Toma Ah mas é difícil acertar esse negócio aqui em alguém aí galera Deixa eu ver aqui se eu mirar assim pra frente ó Ó Ih tá difícil demais Ih gente eu consegui acertar alguém ainda Eu acho que eu derrotei alguém E opa Opa cadê? Quem que tá me acertando? Quem que tá me acertando? Gente eu não sei o que aconteceu Ó Ó que que Não Quem foi que me acertou esse arco? Ah mas eu vou ver quem tá com esse arco verde Vai se ver comigo galera E gente olha só Agora é Tenha uma perna de pieg Não sei o que é isso E use um tampa olho Talvez eu ache que é uma perna de madeira Ou usar um tampa olho Cara Eu vou escolher ter uma perna de madeira Porque se eu usar tampa olho Eu vou conseguir Eu enxergar de um olho só Então eu não vou querer não E olha só Cadê meu machadinho? Gente Cadê meu machadinho? Pronto já tá equipado Boa Vai galera cadê? Não cadê ele? Tá equipado mas não tá não Não Corre 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 Não Gente eu acho que o time vermelho vai ganhar hein Ó Ó tem um carinha aqui também ó Vamos derrotar ele Aqui o time azul aqui ó Ó toma a carinha do time azul Toma a carinha do time azul Toma 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 Boa E agora só falta aqui o Brian Ô Brian você era tão parecido comigo Por que que você escolheu o lado azul cara? Talvez é porque ele queria ser um pirata né galera E um pirata eu uso um tampa olho E olha só Ainda tá faltando esse carinha aqui ainda Tô quase derrotando ele Boa E pronto acabou Todo mundo Boa Ganhamos galera E eu já tô no nível 4 Nossa eu quero muito chegar no nível 8 Pra eu poder conseguir escrever também galera E ó deixa eu ver Eu tô com 151 de dinheiro E os meus machadinhos não tão equipados Não sei o que que tá mostrando que tá equipado Se ele não apareceu Estranho Ah Ser enganado Ou seja um golpista Cara Que que eu prefiro Enganar as pessoas Ou ser enganado pelas pessoas Ah galera Enganar as pessoas é errado né Então eu prefiro ser enganado Pelo menos eu não vou tá errado né galera Então pronto Eu prefiro ser enganado Do que seja um golpista O que que vocês escolheriam? Já vai comentando Galera Vai comentando Conforme eu for passando O que que vocês escolheriam E olha só Olha só Todo mundo escolheu esse lado E só esse carinha Escolheu enganar as pessoas Ai Então vem aqui que eu vou te mostrar Quem que você vai enganar Volta aqui Volta aqui que você vai ver Quem que você vai enganar carinha Volta Ninguém mandou Você quer enganar as pessoas Agora toma aqui Toma Isso Toma carinha Aí galera Ah não acredito Toma carinha Volta aqui Olha só galera Tadinho dele gente Tadinho dele Ele escolheu o lado errado hein Não Dessa vez ele escolheu o lado errado Cara Todo mundo pensou igual galera Vocês viram? Deixa eu ver quem tá parecido comigo Olha só Esse carinha 100% parecido comigo O agente Paui É o Paui Nitorrinco Seja popular Mas estúpido Seja muito inteligente Mas não tenha amigos Eu que não vou querer ser famoso E ser chato Eu não né Igual porque eu vou querer escolher o que? Ser inteligente E não tem amigo Quem será que escolheu ser do outro lado galera? Ser famoso Mas ser estúpido Tipo Ser chato com as pessoas Tratar as pessoas mal Ó as pessoas escolheram tudo esse lado praticamente E agora vocês vão se ver comigo Paui Nitorrinco Você não é parecido comigo Por que que você escolheu esse lado Paui Nitorrinco Você prefere tratar as pessoas mal cara Ah mas você vai se ver comigo ó Toma carinha Toma carinha E toma Ele tá me acertando um monte dessas flechinhas galera Mas ó a gente tá quase derrotando ele E prontinho Derrotaram ele Agora só falta um Cadê um? Ah já foi Já foi Pronto E eu tô no nível 4 Quase indo pro nível 5 Nossa tem um negócio ali de ganhar mais nível né galera ó Etiqueta de nome Não sei o que E o carinha mandou aqui E o outro mandou E falou que foi fácil galera Ah não foi fácil não Que ele correu muito E seja duas vezes mais inteligente por duas semanas Seja um pouco mais inteligente por um mês Seja um pouco mais inteligente por um mês Ou seja duas vezes mais inteligente por duas semanas Cara Seja um pouco mais inteligente por um mês Ou seja duas vezes Ah eu vou escolher Ser duas vezes mais inteligente né Porque ser só um pouquinho mais inteligente por um mês Ah não ia ser tão bom agora Ser muito inteligente por duas semanas Ia ser muito bom E ficou bem dividida essa daqui galera Eu achei que era ficar um pouco mais inteligente a cada mês, gente Eu achei que era Mas não, era só um mês só inteligente E depois volta a não ser inteligente mais Então não, né? E olha só essa menina aqui Pega a menina, pega ela E sai daqui, menina Pronto, derrotei ela E prontinho, o time azul ganhou Boa Nossa, olha só que martelão que aquela menina tem, galera E já vai comentando o que vocês escolheriam Vamos ver aqui qual vai ser o próximo agora E olha o carinha que me reconheceu O Brian, cara Mentira Eu não acredito, gente Ele falou assim Lanzito, sou seu fã Como assim, gente? Olha ele aqui, galera Impossível, cara Encontrei um inscrito E seja lembrado por todas as coisas embaraçosas que você fez todos os anos E esqueça tudo o que você fez no ano passado Ser lembrado por todas as coisas Ou esquecer o meu ano passado todinho Não, ano passado foi quando eu comecei a jogar Roblox, né? Claro que eu não vou querer esquecer Então eu vou vir pra esse lado aqui E quais são as coisas embaraçosas que eu já fiz todos os anos? Não faço ideia, gente Gente, vocês lembram que eu já fiz alguma coisa embaraçosa? Eu não lembro não, viu? E olha só, só uma pessoa escolheu outra lá Eita, tadinho dele, gente Só ele veio pra cá, cara Ah, carinha, você se deu muito mal agora, cara Olha só, gente Ele tá tentando correr sozinho, tadinho, ó Eita, carinha Eita, carinha Que pena, cara Eita, carinha Ele conseguiu me derrotar? Ou será que foi o meu próprio time que me derrotou, cara? Eu acho que foi o meu próprio time, talvez, viu? E parece que cada rodada eu ganho mais 20 de dinheiro Ah, não acredito Eu tenho um desumilde aqui Gente, do nada Ele mandou aqui Pobre Que isso? Ah, não Quem é que falou isso? Lunita? Lunita? Essa menina aqui? E olha, nascer um anão Ou nascer sem uma das pernas? Cara, ter metade de uma perna Ou então ser muito pequeno Tipo, muito pequeno? Eu acho que eu iria escolher Nascer com somente uma perna Porque daí Daria pra usar tipo Aquelas coisas que encaixam, né, galera? Aquelas próteses lá E aí ficaria normal Mas eu acho que esse lado aqui Vai ficar bem dividido Vamos ver aqui E olha O que que é isso aqui que apareceu? Um castelo? Gente, como assim? Ah, gostei, cara Fica bem melhor pra gente poder fugir, né? Deixa eu fugir pra cá, ó Fugir pra cá Aí deixa eu pular aqui em cima agora Ó, vou pular aqui em cima Agora eu pulo aqui em cima E eu vou pular ali no topo agora E... Opa! Não! Ai, gente Uma pessoa que queria nascer Anãozinho me derrotou, galera Aí não tem graça, cara E agora Aquela menina lá Que tava chamando eu de pobre, gente Chamou alguém de pobre Ela vai se ver comigo Deixa eu ver o que que eu vou comprar aqui, galera Eu vou lá rapidinho colocar uns robux Muito obrigado a todo mundo Que comprou a minha roupinha aqui, galera Minha roupinha bem estilosa Que tá, né? Vocês podem ver na lojinha lá Só pra 5 robux, tá? Inclusive tá aí na descrição do vídeo Eu tô indo lá colocar uns robux E a gente vai comprar aqui alguma coisa Quer ver? Primeiro vamos ver o que que eu vou comprar, galera Será que eu comprar melhor do jogo? Custa 10 mil Quanto que eu... Que eu ia gastar pra conseguir 10 mil? Ó Ah, pra conseguir 10 mil Eu ia precisar de gastar Ó, ia precisar de gastar 625 E depois 2 de 500 2 de 50 Então eu ia gastar 725, galera Tá bom, depois eu vou colocar lá 725 robux E ela vai se ver comigo, gente Ah, seja um policial Ou seja um bombeiro Ah, os dois são muito... Ah, gente, eu não sei, cara Nossa, os dois são muito legal Nossa, os dois são muito legal Eu fiquei muito em dúvida, galera Ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu acho que eu vou escolher ser um policial Eu acho que eu vou escolher ser um policial Mas eu acho que os dois Seria muito legal Comentei qual que você ia escolher ser Um policial ou um bombeiro E agora pronto, galera Vamos lá derrotar todo mundo aqui Inclusive, deixa eu conferir aqui Se eu consigo acertar alguém do time azul, gente Deixa eu ver se eu consigo acertar alguém do time azul, ó Ó, tem esse creme que ele é do time azul E eu vou, ó Ah, não consigo acertar ele E olha isso, galera Tá sobrando meio que só eu do time azul Só tem eu e mais um cara Não, 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 não Ai, gente, eles tão vindo atrás de mim Como que essa menina pula alto daquele jeito, galera? Nossa senhora Como que ela tá pulando alto desse jeito? Ai, me derrotaram, gente Ah, não E, galera, prontinho Acabei de colocar os Robux aqui E jogar Guitar Hero Ou jogar Banda de Rock Cara, eu conheço Guitar Hero agora Esse Banda de Rock Eu nunca, nunca fiquei sabendo desse negócio aí, não, galera Mas comentem aí se vocês conhecem esse jogo aqui, gente Guitar Hero Ele é bem legal E, ó, algumas pessoas escolheram aquilo lá Deve ser porque eu não conheço o jogo Então eles escolheram Talvez é bom também Eu vou derrotar essas pessoas E também eu quero Opa, ixi O time azul tá ganhando E agora, gente Eu vou vir aqui, ó Vou comprar aqui Aí eu vou comprar esse aqui, ó, gente Ó, de 8.750 E eu vou comprar só esse daqui, gente Vamos ver se eu consigo uma coisa melhor pra comprar Com o tanto que eu tenho, ó Tô com 9.121 Aí, olha só, gente Tem isso daqui, ó Cavaleiros dos Cajados de Relâmpago Eu não sei o que isso aqui faz Eu queria um que lançasse flecha, galera Eu não sei se isso aqui lança flecha Ó, Orbe Relâmpago Por 10.000 Não sei o que que isso faz, cara Tridente Eu não sei se isso aqui é um arco e flecha Tá, vamos ver, ó Listen to Pop Listen para Hip Hop Não sei o que que é isso aqui, não, gente Vou escolher aqui o lado vermelho mesmo E vamos ver aqui o que que a gente vai comprar agora Pra gente poder usar Nossa, eu tô muito em dúvida Tô com 9.141 Quer ver, galera? Dá pra mim comprar O que que é isso aqui? Não Cancela Será que alguém tem esse daqui, galera? Deixa eu ver se alguém tem Deixa eu ver se alguém tem aquele dali Vou ver se eu vejo aqui por aqui Ó, isso aqui não tem Isso aqui também não Ó, aquela menina tá com esse martelão aqui, gente, ó Ele custa 10.000 também Então ela deve jogar muito esse jogo Só que não tem ninguém usando aquele, galera Não tem ninguém Então, ó, vamos chegar aqui agora rapidinho Aí deixa eu comprar aqui só mais um Deixa eu ver Vou comprar um desse aqui de 500, gente Só um desse aqui só E aí deixa eu ver agora quantos que eu tô 9.661? Tá bom Vou comprar só mais um desse aqui, galera De 50 Robux E prontinho, gente Agora vamos ver o que que tem que escolher, ó Viver é um pêssego gigante Viver é um sapato gigante Ah, viver é um sapato gigante É um pêssego Ah, eu vou escolher um sapato, né Pêssego não é fruta, gente Como é que eu vou morar dentro de uma fruta gigante, cara? E as pessoas escolheram... Não, escolheram o outro lado Ah, eu preciso ser rápido Deixa eu comprar esse negócio aqui, gente Cavaleiro de relâmpago Pronto Comprei E prontinho, galera Agora eu tô com o negócio de cavaleiro... Nossa Olha só a minha velocidade Boa Desse jeito que eu vou conseguir fugir Nossa, galera Esse negócio aqui é bom, ó Ih, foge Tem um carinha com o negócio igual o meu Ah, mas você não vai me pegar a carinha Troma Foge, foge isso E olha só Eu usei aqui as minhas ondas Ih, tem um monte de gente do time Azul me caçando Não, foge, 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 foge isso Corre Corre, corre, corre Não Ah, não Me derrotaram, galera Poxa, cara Só ficou eu aí Fica muito difícil E o próximo é comer waffles ou comer panquecas Cara Ficou muito em dúvida Waffles, waffles, waffles Ou panquecas Waffles ou panquecas Eu acho que eu vou escolher comer alguns waffles Se bem que eu confundi Ô, gente Eu confundi waffles com wafer Que é aquele biscoitinho recheado, cara Que é o biscoito wafer Ah, não acredito Eu acho que na verdade eu nunca comi waffles, cara Olha um monte de gente Não, não, não Cadê a equipa aqui? Isso aqui Isso, isso, isso Cadê? Não, não, não Ah, não acredito, galera Tô com o negócio errado aqui Pado Não vou conseguir correr das pessoas, não Ah, as pessoas tão me pegando aqui Ah, me socorre Olha só um monte de maluco, cara Não, sai daqui Seus malucos Ah, não Não teve como, galera E, gente Já vai começar a outra rodada Eu já tô no nível 5 Tô quase nível 8 Daqui a pouco eu vou conseguir escrever alguma coisa E vamos ver o próximo Comece cada frase com C Comece cada frase com Más Ah, tipo assim, no caso Se eu falar desse jeito Sempre que eu for falar Sempre, tipo isso E esse aqui é Más Que é Más, no caso Se eu falar desse jeito Ah, não sei Eu vou escolher Más, galera Más ou C Se você fizer isso Ou então eu posso falar Más Se você fizer isso Ah, escolheu Más Eu acho que foi mais fácil mesmo E pronto Deixa eu usar aqui minha habilidade especial O meu lança Eu não sabia que o meu lançava Desde quando o meu negócio lança, galera? Olha isso Usei habilidade especial Nossa, tô derrotando todo mundo Nossa, galera Boa Só falta uma Gente, esse negócio ficou diferente Vocês lembram que antes ele não fazia isso? Que engraçado, galera Antes eu ia andando pra frente muito rápido Só que ficou diferente agora Ah, melhor pra mim, né, galera Ficou muito bom agora E o próximo é Assistir o Senhor dos Anéis Ou ser Como assim? Ah, não Ser o Gandalf De o Senhor dos Anéis Que eu acho aqui Aquele velho barbudão Ou ser o Dumbledore De Harry Potter Cara Eu vou escolher Ser o Dumbledore, galera Que no caso é aquele Que mora em umas casas Perto de uma plantação de abóbora E aí ele Ajuda muito o Harry Potter Inclusive é ele Que compra a primeira varinha Do Harry Potter Junto com ele É ele que faz um monte de coisa Então vou escolher ser ele E ó, já vamos começar aqui, ó Galera, ó Começar a acertar as pessoas Eita Aqui o Briarzinho tentando Vem em mim, galera Ele vai tacar eu, cara Só que esse negócio que eu comprei aqui É muito bom, galera Ó, tem que derrotar alguém Do time azul, gente, ó Esse carinha aqui é o time azul E prontinho Derrotaram ele E olha a minha habilidade especial Eu lanço uma boltona Deixa eu ver aqui Cara, eu gostei daquele negócio Que a gente comprou, galera Achei ele muito bom Deixa eu ver Agora eu acho que eu tô ganhando dinheiro Muito rápido Eu já tô com 341 E já tô nível 6, cara Daí, galera Eu vou fazer o seguinte Agora eu vou pegar nível 8 Aí quando eu pegar eu volto Pra gente poder escrever o nosso quadro E ver o que as pessoas vão escolher, tá bom? E galera Prontinho Olha só Eu tô aqui nível 7 Quase muito perto aqui do nível 8 Então vamos lá Porque só mais uma rodada aqui, galera A gente já consegue subir de nível E, cara, esse jogo aqui ali Tá muito divertido, cara Vem as perguntas, ó Tipo Junte-se ao time Mistick de Pokémon GO Ou junte-se ao time Sei lá o que que é isso Mas tá bom Vou escolher esse time aqui Vamos ver se ficou muita gente Ah, ficou dividido, na verdade Então tá tranquilo E eu descobri, galera, ó Tá vendo? Quando eu acerto uma pessoa Os meus ataques se espalham Por todas as pessoas E, ó Eu já subi de nível E cadê o time azul? Nossa, o time azul tá vindo Todo atrás de mim Calma, 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 calma Derrotei um Boa, galera Isso, derrotei dois Nossa, nossa, nossa Ah, fui derrotado, gente Mas tá bom Pelo menos eu consegui derrotar duas pessoas A gente subiu de nível Aí vamos colocar aqui, ó Vou escrever o meu assim E eu escrevi aqui, galera Ser inscrito do Lanzito Ou ter Robux infinito E lato vermelho filtrado por Roblox Como assim? Eu acho que não funcionou, galera Talvez alguma coisa que eu escrevi aqui, ó Talvez inscrito, gente Será que é isso? Então tá Eu vou tirar o inscrito E vou colocar Mil Robux, gente Ó Ter mil Robux Ou Será que... Ah, não foi E, gente Vou tentar escrever outro, ó Jogar Blox Fruits Ou jogar Ping Pong Não, deixa eu escrever Futebol, cara Porque vai que o pessoal não sabe o que é Ping Pong Então, ó Vamos ver o que o pessoal vai querer Jogar Blox Fruits Ou jogar Futebol E seus lados foram adicionados a fila inicial Beleza Vamos ver, galera O que a galera vai escolher O que será que o pessoal vai escolher? Será que eles vão querer jogar Blox Fruits Ou jogar Futebol, cara? Será que o meu vem agora, gente? Ó Ih, vamos ver Jogar Futebol Jogar Blox Fruits Ah, eu vou escolher jogar Blox Fruits Vamos ver o que o pessoal vai escolher Ah, eu acho que foi todo mundo pro futebol Não acredito, ó Adicionado por Lanzito Não, não Tá todo mundo Ah, não, galera Ah, não, galera Eu não acredito Eu não acredito E apareceu aqui Você foi reportado Eu acho que não gostaram da minha pergunta, gente E olha só Um monte de pessoal vindo atrás de mim Não Só porque eu quero jogar Blox Fruits Não 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 Deixa eu jogar Blox Fruits, cara Não 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 posso mais jogar Agora eu tenho que jogar futebol Não posso mais jogar Blox Fruits Olha lá, galera É O time do futebol ganhou Comentem o que vocês escolheram, galera E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E eu espero vocês amanhã aqui pro próximo vídeo do canal, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado